Agora que anoiteceu, queria mostrar a iluminação do painel. A câmera não vai pegar, mas parece que é branco, mas é um azul, é um tom de azul bem suave. Tipo o que? Sei lá, um azul, um azul bebê. É uma iluminação que agrada bastante, cara, porque ela não força a sua vista, sabe? Diferente daquele tipo de azul, que é um azul meio neon ou um vermelho. Parece que é neon, que queima a vista, né? Confunde. Você não consegue enxergar o ícone direito. Esse aqui não, ó. Você consegue enxergar tudo, bem suave. Tá vendo? Você bate o olho, cara, e enxerga rápido. O painel, o volante e o painel. Uma outra coisa que eu esqueci de gravar de dia, é esse aqui, ó, sobre os modos de condução. No modo normal, repara esse barulho, ó. Esse estalo é meu pé batendo no fundo. Mas olha o quanto é giros. No modo normal, ele corta em 4 mil. 4 mil e pouco, né? Aí você coloca no modo Sport. Não muda nada. E no modo Track. Tá vendo? No modo normal, Sport e Track, ele corta em 4 mil e pouco. Mas quando você desliga todos os controles... Tá vendo? Ele entra no modo Track Expert. Aí, ó. Ele vai até o corte. E aí E aí E aí Obrigado.